Música Olá, 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 estamos aí, química, química, professor Dalton, com a garganta boa, com a garganta boa. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais, vamos conversar um pouquinho mais sobre desvendar os mistérios da química que a gente sempre está comentando contigo aí. E eu estou sabendo que aqui onde nós gravamos tem uma turma assistindo a gente ao vivo. Manda um abraço direto para vocês. E o pessoal que está assistindo ao vivo fora de Curitiba também manda um abraço para todos vocês. Algum dia a gente de repente acaba se vendo, eu quero ver tua cara, eu quero ver tua cara, você sempre vê minha cara, minha barriga, quero ver tua cara, quero ver você feliz. Mas eu quero ver você feliz sabendo que você vai chegar no teu dia do prova do Enem e vai resolver a tua prova. Vai entregar aquele gabarito completinho e vai entregar e vai sair feliz da vida. Vai correr para o abraço e vai ter gente para abraçar, porque você vai se dar bem. Por que você vai se dar bem? Porque você está trabalhando. Eu sei que você está indo atrás do teu sonho. E nós estamos participando disso, isso que é legal. É isso que eu gosto de poder participar. Porque depois a festa, a festa a gente está junto. Então o que a gente pretende? Passar alguma coisinha, como o Silvério deu na aula anterior aí. Ele pega duas questões, uma questão, duas questões e veja o quanto a gente expande. Quanto de conhecimento a gente acaba falando, a gente acaba passando. E você que está aí vai anotando, você está esperto, você está ligado, você vai anotando. Se você tem gravado, você volta a ver novamente. Por quê? Porque você está abrindo o teu leque. Você está saindo daquela coisinha fechada, que é aquele conteúdo, onde, ah, eu sei só isso, sei só isso. Não, você está começando a fazer as conexões, que é o que interessa. O Enem interessa você saber fazer as conexões. Porque muita gente fica resmungando. Ah, eu vou fazer direito. O que tem que saber química? Com a química, você aprende a raciocinar. Com a matemática, você aprende a raciocinar. Com todas as disciplinas, você raciocina. O que acontece? Você vai ser advogado, você vai exercer direito, mas todos os que vão exercer direito vão saber a mesma coisa que você. Mas se você souber um pouquinho a mais, vai fazer diferença você em relação a outro indivíduo? Claro que vai fazer diferença. Sempre um pouquinho a mais que você sabe, faz a diferença. Então aí também, para a prova do Enem, vai fazer diferença? Com certeza. Então a nossa ideia é sempre essa. Pegamos questões, trabalhamos não só com a resolução da questão. Você vê que a gente sempre sai um pouquinho. Para quê? Para que você fique absorvendo, absorvendo. Para que depois você tenha condições de discutir algum assunto. O Marcos falou da área subsaariana. Muita gente não tinha ideia do que era. E agora já está tendo noção do que está sendo falado. E nós estamos novamente com o professor Marcos, o professor Silvério, que a Wanda aqui nos dá aquele brilho em termos da biologia para conectar melhor o nosso sistema da química. Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui. Vamos pegar a nossa questãozinha. A questão inicial nossa vai ser, bom, primeiro, os conteúdos, os temas que nós vamos usar. Funções orgânicas, camada de ozônio, vamos comentar um pouquinho da camada de ozônio. E esterificação, que é a mais famosa das reações da química orgânica. Então, lá vamos nós, lá vamos nós. Bom, primeiro está aí aquela foto, como a professora Wanda sempre ilustra nossas aulas, com umas fotos maravilhosas. Está aí uma parte de uma plantação sendo borrifado alguma coisa. Alguma coisa sendo borrifada alguma coisa. O que será? Será que ele está borrifando água para umedecer? Até poderia ser, mas eu acredito que não seja. Então veja o que ele está comentando aqui no exercício, se eu vai ter ideia do que ele estava borrifando. Questão 49, dois perguntam, mas Dalton, questão 49 da onde? Está aqui embaixo, escrevido. Não é escrevido, é escrito. Tá bom, tá bom. Está escrito, olha, Enem 2012, o caderno azul oficial do INEP. Tá? Então vamos lá. Questão 49 diz assim. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual, sem aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Opa, olha, veja o valor. Olha o valor aqui, ó. 40%. Risquei tudo esse 40%. Então seria reduzido, a quantidade de alimento produzido no mundo, poderia se reduzir 40% do que nós obtemos hoje, se não houvesse, se não houvesse um controle sobre as pragas. Veja que interessante esse valor. Por outro lado, então tem outro lado sempre, né? O uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Então tem a vantagem, tem a vantagem, que a produção mundial é alta, é alta, é vantagem? É. Mas aqui ele já coloca desvantagens. Desvantagens? Contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Então contaminação, quanto é canto? Vocês podem perceber. Os biopesticidas, tais como a piretrina, aí você já resmunga aí. É, mas eu não sei quem que é a piretrina. Calma, calma. E a coronopilina, olha que nome bonito, coronopilina. Aliás, piretrina e coronopilina, você pode pôr o nome dos seus gêmeos quando nascerem. Vai ficar legal. Tem sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então ele está falando aqui que ele vai usar biopesticida. Biopesticida. Você tem uma ideia do que seria o termo biopesticida? Se você for traduzir o termo, tradução do termo biopesticida, uma substância utilizada como pesticida, ou seja, vai eliminar pestes, pragas, agrícolas, e ela tem relação com a vida. Ela pode ter sido sintetizada por algum micro-organismo e assim por diante. Pode ser isso? Sim, pode muito bem ser isso. Exato, eu ia te perguntar. E também, essa questão do biopesticida, ela leva uma nova área da ciência que surgiu agora, que é chamada biomimética. Biomimética. Então, na verdade, na tradução literal seria imitação da vida. Então, na verdade, a gente busca na natureza soluções pra poder utilizar a nosso favor e sem prejudicar a natureza. Então, por exemplo, um exemplo de produto que foi desenvolvido a partir da biomimética seria o velcro, né? Então, uma pessoa observando lá que sementes de grama grudavam no pelo do cachorro dele, então ele viu que ali tinha um sistema de gancho, né? Onde ele aperfeiçoou e lançou na indústria. O pico-pico, né? O pico-pico, né? O pico-pico que desencadeou essa descoberta aí. Outra coisa também que é atribuída à biomimética é a questão dessas roupas de natação super eficientes aí, né? Dos nadadores agora, que é baseado em como a pele do peixe desliza na água. Desliza na água. Então, são observações que eles tiram da natureza, jogam pra indústria, né? Ou pra melhorar algum produto. Exato. E o biopesticida tem essa mesma linha, né? Na geografia, acho que o nome que eu vou ver é que eu falei da Revolução Verde. Isso. E os números, o indiscriminado, né? Pesticidas, herbicidas e fertilizantes se deu a partir da Revolução Verde. Então, hoje nós temos uma produção de alimentos que pode, digamos assim, matar a fome no planeta. Só a fome, nós temos uma subprodução, só a fome em função da péssima distribuição. Exato. Olha, ó. Biologia, geografia, não é questão de química. É verdade. Exato. Você mata de cara aqui, olhando, nossa, um dado em relação ao agronegócio. Utilização de agrotóxicos. E o próprio texto diz, né? Eu posso ter um elemento alternativo pela vida, ou seja, sem gerar o impacto enorme que seria a poluição pelos agrotóxicos utilizados. E só mais um complemento aí nessa questão do biopesticida, Dalton. A questão dele ser melhor é porque ele é direcionado. Exato. Então, ele é específico, justamente, ele é específico, né? Então, numa cadeia alimentar, por exemplo, ele só ia atingir e não quem se alimentasse daquilo, porque ele é específico para aquela espécie. No caso, para a praga. Então, realmente, é uma alternativa. Aquela história da eutrofização seria reduzida. Com certeza. Drasticamente. Então, tá lá. Vamos lá. Veja só como surge coisa de um enunciado. Um enunciado, ele nem fez a pergunta ainda. Vamos ver o que nós temos aqui. Opa, tá aí. Agora, ele está apresentando a fórmula estrutural da piretrina e a fórmula estrutural da coronopilina. Então, veja, são duas substâncias químicas orgânicas. Orgânicas, sim. Essas representações, você sabe que cada ponto aqui corresponde a um átomo de carbono. Então, está representando carbonos. Aqui, então, há carbono. Quando não é carbono, ele indica quem é o átomo. Aqui, ele está indicando o átomo de oxigênio. Na coronopilina, ele está indicando os átomos de oxigênio. Aqui, não tem nada. Então, significa que aqui é um carbono. E assim por diante. Agora, eu quero que você preste atenção e observe também que tem uma representação aqui que ele está simulando uma estrutura tridimensional, uma estrutura 3D. Ah, mas eu estou sem o meu óculos 3D aqui. Não tem problema. Ele está representando aqui o seguinte. Essa representação aqui indica que o carbono que está nesta ponta está na frente do plano da sua folha de papel ou da sua tela. Ele está para frente? Está. Está vindo para frente. Então, você considera o plano da tela ou o plano de uma folha de papel. Você imagine que esse carbono está à frente da folha de papel. Já esta outra representação aqui meio que pontilhada, esta outra representação aqui também tem um carbono. Só que quando ela é uma representação pontilhada, ela significa... Opa, borrei tudo. Ela significa que está indo para trás do plano da tela, para trás do plano da folha de papel. Então, ele está querendo representar uma molécula de uma forma espacial. Aqui, este hidrogênio. Este hidrogênio está indo lá para dentro do plano, lá para trás do plano. Este hidrogênio está vindo para frente do plano. Mas corresponde a uma ligação química? Sim, corresponde a uma ligação química como está representando aqui. Só que esta ligação que ele representou neste ponto aqui, ela está no mesmo plano. Mas só isso. Se ela é uma ligação química, nunca esqueça que ela é uma ligação covalente. Ela corresponde a um par de elétrons. Então, são dois elétrons? São dois elétrons. Cada traço é um par de elétrons. Ah, então quer dizer que aqui é um par de elétrons também? Exatamente. Aqui também é um par de elétrons? É um par de elétrons. Aqui, isso. Cada ligação corresponde a um par de elétrons. Daí, você vê a ligação dupla. Você vê a ligação dupla? São dois pares de elétrons. Um par de elétrons correspondente a uma ligação e um par de elétrons correspondente a outra ligação. Um par de elétrons é chamado de par sigma e o outro par de elétrons é chamado de par pi. Ah, então tem os dois tipos? Tem os dois tipos, o pi e o sigma. São dois tipos de ligações. Mas a ligação é covalente? É, mas a forma como os orbitais se unem faz essa classificação. Então essas moléculas têm ligações covalentes, elas têm ligações sigmas e assim por diante. Tudo bem, o que ele está querendo nesta questão? Nesta questão ele está querendo que você identifique funções orgânicas. Funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. É isso que ele quer? É isso que ele quer. Então, peraí, funções orgânicas, nós sempre que estudamos funções orgânicas, nós estudamos grupos de compostos que são semelhantes. Isso é uma função? É. A função que nós iniciamos sempre é a função hidrocarboneto. Então nós normalmente começamos estudando os hidrocarbonetos. Você lembra o que é um hidrocarboneto? É aquela substância que apresenta só carbono e hidrogênio. Só tem carbono e hidrogênio? Só. Depois eu começo a acrescentar outros elementos, porque os elementos clássicos da química orgânica, que são chamados de organógenos, correspondem à turma do Chon. O carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são chamados de organógenos, os mais comuns na química orgânica. Então já usei carbono e hidrogênio. Então eu posso pôr oxigênio. Se eu puser oxigênio, eu posso pôr oxigênio na forma de OH. Aí se aparecer OH, pode identificar função álcool, pode identificar função fenol, pode identificar função enol. Então são funções orgânicas. Aí você pode acrescentar nitrogênio. Você pode acrescentar nitrogênio na forma de NH2. Aí você vai ter a função amina. Asmina? É, asmina. Vai ter a função amida. Ou seja, você tem várias funções orgânicas. É claro, você tem que ter uma boa noção para fazer a caracterização e identificar. Então ele está pedindo que você identifique as funções orgânicas presentes, opa, opa, cuidado, cuidado, presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas. Então ele quer que você caracterize as funções que aparecem nos dois, nos dois. É, então, peraí, então peraí, voltemos à estrutura, voltemos à estrutura aqui. Vamos identificar as funções. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo apagar essa bagunça aqui. Não, não dá, não consigo apagar agora. Se alguém tiver um mecanismo que consiga fazer apagar, sumir tudo isso, eu agradeceria. Mas vamos lá, apareceu melhor já? Apareceu melhor. O que que acontece? Opa, obrigado, obrigado. Então, no caso, o que que eu tenho aqui como funções orgânicas? Ah, Dalton, aqui tem carbono, carbono, carbono faz quatro ligações? Faz. Então esse carbono aqui tem mais um hidrogênio que não está aparecendo. Ah, então essa parte é como se fosse um hidrocarboneto. É, mas a molécula não tem só carbono e hidrogênio, ela tem esse grupo C dupla O aqui, ó. E quando o C dupla O está entre carbonos, como é o caso, isto caracteriza a função cetona. Isso identifica cetona? Sim. É, mas aqui tem uma outra C dupla O. Tem, só que essa C dupla O não está entre carbonos. Aqui é carbono, mas aqui é oxigênio. Então quando tem esse oxigênio ligado na C dupla O, esse oxigênio ligado na C dupla O, isto caracteriza a função éster, que é uma das mais comuns. Então as funções que existem nessa estrutura são esterecetona. Esterecetona? É. Tem mais alguma função nessa estrutura? Não, não aparece mais nada diferente de carbono e hidrogênio. Então agora vamos para a coronopilina. Na coronopilina eu tenho aqui uma C dupla O novamente, olha. E essa C dupla O está entre átomos de carbonos. Portanto aqui caracteriza novamente função cetona. É uma cetona? Com certeza. É, mas aqui tem uma outra cetona, Dalton. Não, Tatu, não é cetona não. Por quê? Porque aqui não é carbono, aqui é oxigênio. Repare que esse pedaço aqui é igual a este pedaço aqui, olha. É mesmo. Então quer dizer que aqui também é um éster? Isso. Aqui também é um éster. É, mas aqui eu estou vendo uma OH. Muito bem. Esta OH está ligada a um carbono que só apresenta ligações simples. Isto caracteriza a função orgânica álcool. Então as funções são essas? São. Tá, mas você lembra o que ele perguntou? Ele perguntou quais são as funções que aparecem simultaneamente nas duas estruturas. Ah, essa coronopilina tem éster. Não faz inveja a piretrina também. É, mas na coronopilina tem cetona. Não faz inveja. Na piretrina também. Portanto, essas duas funções são comuns às estruturas. Portanto, indo para as respostas, as funções comuns, cetona e éster. São essas as funções comuns às estruturas? São. Essas são as funções comuns. Agora vem comigo um pouco aqui, ó. Com relação à função orgânica. Com relação à função orgânica, infelizmente ela depende de memorização. Porque você tem que memorizar como que é o jeitão de um ácido carboxílico, como que é o jeitão de uma cetona, como que é o jeitão de um éster, que é o que nós comentamos aqui. Então eu aconselho a você, peguem um resumo de funções que em qualquer livro de ensino médio que fale sobre química orgânica vai apresentar. Tá? Então peraí, o que eu estou dizendo para você? Procure num livro de ensino médio, normalmente o volume 3 que tem a química orgânica, o resumo das funções orgânicas. Que daí ele tem um quadrinho indicando o jeitão, a estrutura, o desenho e a função. Para que você acostume. E você só vai acostumar usando, 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 você acostuma. Tá? De tanto você aplicar. Então a química orgânica, ela necessita de treinamento. Então aquela história de você parar e resolver exercício. Resolver exercício é fundamental principalmente na química orgânica. Claro, todas as disciplinas. Mas a química orgânica, como ela tem muita questão de memorização, ela vai depender muito do teu trabalho. Então eu acredito que você está se dedicando a isso. Tá joia? Vamos lá, mais uma questãozinha nossa. Segunda questão nossa para trabalhar aqui hoje. O que nós temos agora? Nós temos... Opa, você sabe o que é isso? Você já adivinhou? Marco Silvério, o que é isso aqui? Marco Silvério, isso aqui. Um aerosol, professor. Um aerosol, muito bem. Eu sei que você ia dizer um botijão de gás. Não, não, um botijão de gás não é, né? Não é um botijão de gás? Não, não, não é não. Não parece? Parece, mas não é. Isso. Aquela válvula ali, né, professor? Aí. Ah, aquela válvula serve para quê mesmo? Para libertar, para libertar. Para libertar, para libertar, é. Aliás, o gás vai pressionar o líquido e vai ser vaporizado, é isso? Isso. Olha só. O professor Marcos falou tudo agora. Ele falou que... Ele entregou a resposta do exercício. Ele entregou a resposta do exercício. Sério? É brincadeira, é desculpa, professor. Questão 53, vamos lá. O rótulo de um desodorante, que eu daria um desodorante, professor. A aerossol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, aí já vai o resmungão. É, mas eu não conheço isobutano. Tá bom. O butano e o propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição. Não contém CFC. Legal. As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização de CFC. Ah, mas eu não sabia o que é CFC. Tá aqui, ó. Cloro, flúor, carbono. A molécula que tem cloro, que tem flúor e que tem carbono, os famosos CFC. Também são chamados de freon nesse desodorante. Tá, agora eu quero comentar o seguinte. É, você sabe fazer a estrutura do propano? Eu acredito que sim. Você sabe que esse nome está dividido em três partes. Três partes? É. A primeira parte, que é o prop, indica quantos carbonos existem. Prop indica três carbonos. Então ele tem um, dois, três carbonos. Esse ano aqui no meio indica que só tem ligação simples. Tá aqui só ligações simples entre os carbonos. E a terminação O, propano, significa que só tem carbono e hidrogênio. Então aqui vão três hidrogênios. Por que três? Porque esse carbono só tinha uma ligação. Olha esse carbono aqui, ó. Ele também só tem uma ligação nele. Ele também vai ter três hidrogênios pra completar quatro. Tem que completar quatro? Tem. O carbono do meio tá fazendo duas. Pra quatro faltam mais duas. Pronto. Esta estrutura muito mal feita aqui é o propano. Ah, mas então como seria o butano? Como seria o butano? O butano seria basicamente, but, quatro carbonos. Um, dois, três, quatro. Daí põe os hidrogênios. Isso, só ligações simples? Isso. Esta estrutura que eu estou fazendo aqui é a estrutura do butano. Ah, então essas eu sabia, Dalton. Essas eu sabia. Mas eu não sabia o isobutano. O prefixo iso, prefixo iso, significa uma estrutura específica. Que estrutura? Você tem uma sequência de carbonos e no segundo carbono vai ter um CH3 pendurado. Este formato que eu representei aqui é chamado formato iso. Este é chamado formato iso. Poderia continuar colocando carbonos aqui? Poderia continuar colocando carbonos aqui. Só que o que eu quero que você observe é o seguinte. Deixa eu apagar aqui pra eu refazer. Eu tenho o isobutano. Quantos carbonos no total eu tenho que pôr? Quatro. Então eu vou fazer assim. Um carbono. Meu Deus do céu. Vai escorrer a minha caneta aqui. Cadê? 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 Eu vou pegar a vermelha que está melhor. Um carbono. Aliás, não está melhor não. Aqui. Um carbono. Dois carbonos. Três carbonos, que tem que ter um pendurado. E o quarto carbono. Isto que eu acabei de fazer, eu posso chamar de isobutano. Ah, esse composto seria o isobutano? Exatamente. Quatro carbonos no formato iso. Está joia? Então está bom. Vamos ver o que ele comenta mais. Ah, ele fornece pra nós a reação do CFC. Está aqui, ó. Carbono, flúor e cloro. Os cloro, flúor e carbonos. Os CFC. Então você usa um desodorante que contém o CFC. Este uso do desodorante vai fazer este CFC devido à densidade. dele subir na estratosfera e daí ele em contato com a luz ultravioleta, ele sofre uma homólise. Uma homólise, o que é uma homólise? Ele produz esse grupo aqui, ó, que tem aquela bolinha ali que é um elétron sem o par. Esse grupo é classificado como um radical livre. Este radical livre é extremamente reativo. O que ele faz? Ele ataca o ozônio. Olha aqui, ele atacando o ozônio. Ele ataca o ozônio? É. E daí transforma em gás oxigênio e um novo radical livre. Então vai formando radicais livres? Vai formando. Então quando você joga o CFC na atmosfera, ocorre esta sequência de reações, bem simplificadamente. Então produz o radical livre, o radical livre vai e destrói o ozônio. Então aqui está representando esquematicamente a destruição da camada de ozônio. Os vilões, os vilões, os CFCs, os clorofluorcarbonos, esses são os vilões? São. Então vamos adiante. A preocupação com as possíveis ameaças da camada de ozônio, que nós acabamos de comentar, baseia-se na sua principal função. Função de quem? Da camada de ozônio. A função da camada de ozônio está sendo explícita aqui. Proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. Então os raios ultravioleta são prejudiciais? Sim. Em excesso principalmente. O pessoal diz para você evitar tomar sol naquele horário mais crítico, das 10 da manhã às 4 da tarde. Por quê? Porque a incidência de luz ultravioleta é maior nesse momento. Ah, mas tem a camada de ozônio que nos protege. Sim, mas você sabe que a camada de ozônio hoje em dia está prejudicada. Fique esperto. A absorção, continuando aqui, a absorção da luz da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. Aí que tal? Veja, quando a luz ultravioleta atravessa a camada de ozônio, o que passa? O que passa não é mais tão prejudicial. Veja, a absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa, o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial. Então a maior parte que passa não é tão prejudicial. Lembre, é prejudicial, mas não é tão prejudicial. E ela chega a ser, em certas concentrações, essencial à vida também. Então tá bom. Daí, ele comenta assim, a finalidade de utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerossol é... Aí você me diz, mas alto, não estou entendendo muito bem o que ele está querendo aqui. Deixa eu comentar contigo o seguinte. Então vem comigo aqui. Os aerossóis, como o Sr. Marcos falou, eles precisam de um propelente. O que é um propelente? Um gás, um gás, que quando você aperta aquela válvula, ele quer escapar a todo custo. E como ele quer escapar a todo custo, ele leva junto o que está junto com ele ali. E o que está junto com ele ali? O desodorante. O líquido desodorante está misturado com o gás sob pressão. Quando você aperta a válvula, o gás quer fugir. O gás leva junto consigo o desodorante. Então ele é chamado de propelente, o gás propelente. Era muito usado o CFC. Então praticamente todos os desodorantes, todos os aerossóis, continham o CFC como propelente. São excelentes propelentes. Só que com o tempo foi descoberto que esse propelente, depois de exposto ao ambiente, sobe e destrói a camada de ozônio. Então qual foi a saída? Qual foi a alternativa? A alternativa foi fazer o seguinte. Vamos substituir o CFC por outra substância. Simples. Substitui por outra substância. Não precisa insistir no CFC. Ele é bom, é eficiente? É. Mas pode ter outras substâncias boas também? Claro que sim. E foram descobertas essas três. O isobutano, o butano e o propano. Então hoje em dia, nos desodorantes, dificilmente é só encontrar CFC. Você pode ler no rótulo, na latinha, vem escrito sem CFC. Hoje ele substitui. Pode e deve. Ocorreram vários encontros internacionais sobre questões do meio ambiente. E se não me falo em memória, foi em 2004, todas as nações se comprometeram a proibir a utilização do CFC. Então existe um acordo internacional que foi promovido pela ONU. Parece que em 2004, se não me falo em memória, então hoje é proibido utilizar o CFC. Inclusive em função da destruição da camada do ozônio. Então a geografia de trabalho é a troposfera, a primeira camada, a segunda camada, a estratosfera. A maior concentração no ozônio está na estratosfera, mais ou menos uns 30 quilômetros a partir da superfície. Então tem um acordo internacional que proíbe a utilização do CFC. Eu lembro a primeira vez... Aqui está falando um protocolo de Montreal de 87, professor. 86, mas até 2004 teria que ser zerado. Ah, tá. E tem a questão também, né, que eles ficam por muito tempo, né? Ficam, por muito tempo, por muito tempo. Eles são moléculas estáveis, né? A luz ultravioleta que vai quebrar ela e daí provocar isso. Mas ela, sem a incidência de luz, ela permanece. E eu lembro que em 1983, estava na faculdade, que eu vi a primeira vez uma foto onde eles começaram a discutir o buraco da camada do ozônio. No continente antártico, né? No extremo sul, né? E até eles dizem que em setembro, né, professor, de repente o senhor pode falar mais, que em setembro, misteriosamente, na Antártida, 50% do ozônio ele desaparece. 50%. Olha que taxa, né? É algo expressivo, né? No Brasil, 5%. Dizem que no Brasil ainda, né? Ainda se abençoar. Discute-se, né? Porque se eles avaliarem a incidência de câncer de pele nos últimos 20, 30 anos... E a área que fica descoberta, no caso da Antártida, equivale à América do Sul inteira. A área que fica descoberta, onde os raios ultravioletas incidem diretamente. Exatamente. Então, veja, eu acabei de te falar o seguinte, eu acabei de te falar o seguinte, eu acabei de te falar que... Vorte comigo aqui, vorte comigo aqui. Acabei de te falar que a ideia foi fazer o quê? Substituir o CFC por outro propelente. Joia? Então, fechamos a ideia? Então, dá uma olhada no exercício. O exercício, o que ele comenta? A finalidade, a finalidade da utilização daqueles gases, isobutano, butano e propano. Letra A. Substituir o CFC, pois não reagem com ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis. Pronto. Matou, tá resolvido o exercício. Resolvido o exercício? É só isso? Não precisa nem ler as outras. Eu nem vou ler as outras. Eu quero só marcar contigo o seguinte, ó. Não reagem com ozônio. Por quê? Os compostos que são usados ali são alcanos. Alcanos. Os al... Meu Deus, ficou feio esse alcano aqui. Deixa eu reescrever aqui. Os alcanos, os alcanos, também são chamados de parafinas. Parafinas. E a palavra parafina significa isso aqui, ó. Significa pouco reativo. Os alcanos não gostam de reagir. Não gostam? Não gostam. Os alcanos não gostam de reagir. Então, tá aqui, ó. Eles não reagem com ozônio. Eles não destroem a camada de ozônio. Fechou? Tranquilo? Diante. Opa, olha que delícia. Você já percebeu o que significa isso? Uma colmeia. Uma colmeia. Uma colmeia. Olha os exágonos perfeitos que os bichinhos fazem. É fantástico. É fantástico a natureza. Então, por que tem a falta de uma colmeia? Porque o exercício vai falar sobre a própolis. Própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Onde encontramos a própolis? No mel. Então, esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Olha, mais de 200. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5, CO2, CH2, CH3. Ele falou estrutura simples. Você não achou estrutura simples. Mas é, considerando uma estrutura simples. Cuja estrutura está mostrada a seguir. Pronto. Tá aí. Já pronto. Me assustou. Não te assustou coisa nenhuma. Aqui é carbono. Aqui é carbono. Aqui é carbono. Aqui é carbono. Aqui é carbono e aqui é carbono. Ah, mas aqui dentro essa bolinha é um oxigênio? Não, Tatu, não é um oxigênio. Essa bolinha aqui dentro significa ressonância. Fiquei na mesma. Ressonância quer dizer que existem aqui três ligações pi. Lembra que eu falei que a dupla tem os elétrons pi? Falei numa estrutura anterior. Então, esses elétrons pi que existem aqui, ó. Esses elétrons pi, eles são móveis. Porque tem uma alternância. Tem dupla, não tem dupla. Tem dupla, não tem dupla. Tem dupla, não tem dupla. Onde tem alternância? Acontece que existe a ressonância. Os elétrons ficam girando. Os elétrons ficam girando. Ficam. Por isso que eles desenham essa bolinha aí no meio. Então, essa bolinha quer dizer os elétrons girando? Exatamente. Então, tá bom. Tá, mas e daí? E daí? Ele pede o seguinte. Ele quer saber qual é o ácido carboxílico e qual é o álcool que dão origem a este éster. Ah, então, peraí. Por meio de uma esterificação. Esterificação é uma reação clássica. Ácido mais álcool dando, dando, lembra? Lembra? É éster mais água. Ácido mais álcool, éster mais água. Ácido mais álcool, éster mais água. Essa reação é clássica. Clássica? Realmente clássica. Ele entendeu um éster e ele quer saber qual é o ácido e qual é o álcool que dão origem àquele éster. Vamos voltar ali? Dá uma olhada aqui. O éster tem a C dupla O e esse oxigênio aqui. Sempre que você for reagir ao éster, você vai quebrar do lado da C dupla O. Aqui, quebra aqui. Ah, então chega aqui, Kransky aqui, quebra aqui. Quebra aqui. Quando você quebrar aqui, você vai formar um carbono positivo e oxigênio negativo pela diferença de eletronegatividade. E você vai reagir com quem? Você vai reagir com água. Ah, água, água, consigo dividir ela em H mais e OH menos? Exatamente. Então veja, esse H mais, que é positivo, vai grudar aqui, ó. Nesse O que é negativo. Então vai ficar assim, ó. H, O e o resto é igual. CH2, CH3. Ah, então um pedaço vai ser esse? Vai. E a OH? A OH que é negativa, a OH que é negativa, vai grudar nesse carbono aqui, ó. Então esse pedaço aqui vai ficar o anel aromático, o anel aromático. E daí fica a C dupla O. E nesta dupla O, meu Deus do céu, que feio que ficou esse negócio aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Esta C dupla O, esta C dupla O, qual? Essa aqui, ó. C dupla O. Essa C dupla O, vai entrar a OH. Entra a OH. Isto é um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico é o responsável? É. Então quem vai reagir? Este ácido com esse álcool. Esse é o álcool comum. Usado como combustível de automóveis, de algumas pessoas também. É o álcool comum? É. É o etanol. Dois carbonos et, ligação simplesã e terminação O. E esse ácido tem o anel benzênico. Então ele é chamado de ácido benzoico. Ácido benzoico tem o anel benzênico. Pronto. Quem deu origem ao éster? O ácido benzoico e o etanol. Ah, mas tem nas alternativas? Dá uma olhada ali na letra A, ó. Letra A. Ácido benzoico e etanol. Ah, esses dois? Esses dois. Pronto. Pronto. Estamos conversados. Demos uma boa conversada, interagimos bem aqui. Você viu como flui, né? Ou seja, quanta coisa que se recebeu em o quê? 35 minutos. A gente espera que realmente você consiga digerir. Agora você para e começa a digerir o que foi passado para você. Você começa a pensar, faz um gancho aqui, faz um gancho ali. E que isso faça o teu conhecimento. Joia? Um abraço para vocês. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau para vocês.